Speed Prime, 2,6 libras, ação rápida, hein? Marinha show, galera, até 4 graminhas dá de boa pra usar nela. Já tem um, ó. Ei, calma na boca, calma na boca, aí solta, ó. Ei, bicho, subiu, ó, subiu lá, ó. Ei, ladrão. Vem pra cá que eu quero te ver de perto, cara. Quero te ver de perto, cara, ó aí, ó. Quero tocar em ti, rapazinho. Não vou nem medir, não, vou deixar pra outra hora. Olha aí, ó. Uh, ladrão. Bora aqui, ó. Ó, bateu, será? Acho que não, hein? Então escapou. Bateu, galera. Ah, ladrão. Olha o tamanho de novo, cara. Meu senhor. Camarão 4,6 pra isso aí, ó. Pegar os pequenos, pegar os médios, né? E se os grandes vinhel, é tudo charutadinho, rapaz. Gostoso, cara. Aí, ó, galera. Mais um aí, ó. Show. Vamos lá, vamos lá. Cai na boca do bicho, ó. Quer ver? Caiu o bicho charutado. Opa! De novo, galera. Ei, ei. Sei não, hein. Parece que tá jogando a mão aí, ó. E o bicho é charuta, rapaz. O bicho é ladrão, rapaz, ó. É o cara, né? Arutou. Aí, ó. Bora. Essa vez não quer bater, não. Vamos lá. Ruzinho do camarão, tá? Tá dando certo aí com a cor da água. Já bateu. Ih, saiu. Sal não, sal não. Ha! Ih, ladrão. Olha aí, ó. Ei, ei. Não pode fugir, não, cabinha. Já charutou, já... Eita, saiu agora. Eita, saiu agora. Eita, saiu. Eita, saiu. Ó, bateu de novo. Meu sim, o tamanho desse, cara. Ai, ai, ai. Ui, 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 ó. Churro. Caraca. Camarão 4,5, galera. Aí, ó. Acredita, hein? Vinda. Tá ali o bicho, ó. Cadê? Oi. Tô dando umas batidinhas, mas não tá ficando. Até visgado, galera. Meu senhor, estourou a égua. Caraca, o bicho... Tô aqui de amarra-jega, rapaz. Ainda pega, rapaz. Camarãozinho pequeno, ó. Vamos ver se tem mais um aqui, ó. Eita, perdi. Aí, ó. Eita, perdi de novo. Meu caramba, aí, ó. Arrancando o camarãozinho. Ó. Oi. Entrou um fiote. Entrou um fiote. É, não dá tempo, não, rapaz. Show, 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 rapaz. Perdi as contas já. Não sei nem quantas foram, hein. Perdi as contas, rapaz. Ó, já bateu de novo, galera, ó. Não tem tempo de saltar o outro. Ei, ladrão. Cadê, cadê? Mas também é tudo assim, ó. Acho que vou começar a botar no passado aqui, pra ver se... Se vai ter contabilidade, hein. Ei, caramba aí, caramba aí. Aí, ó. Vamos soltar os dois juntos, hein. Juntos e misturados. Rapaz, a mão tá cheirando forte agora, viu. Show. Bateu uma aqui. Eita, acho que bateu... Bateu isso, nossa senhora. O tamanho do jo... Do história... Hoje parece que é xarel, tá muito valendo. É, não. É xarel... É, xarel mesmo. E logo, cara. Brigou muito estranho, galera. Aí, ó. Até xarel tá engolindo agora, rapaz. O bicho. Aí, ó. Valendo. É a cantiga de grilo dele aí. Mas, rapaz, o bicho... Vem atrás da isquinha mesmo, rapaz. O bicho é ladrão também, viu. Vai pra vida, cabinha. Vai crescer, cabinha. Aqui, ó. Aqui que eu peguei bastante. Pertinho do galho. Ó, já deu uma batida. E já visgou, galera. É, ali tem um... Acho que tem um ninho ali de... O balinho. Tudo tricalhado. E tudo charutando. E vai pra vida. Mas é rápido, viu. Tanto pra tacar na isca, como pra sair correndo. Ganhar liberdade. Eita, ele bateu de novo. Eu perdi. Tá vindo... Eu perdi. Ai, não acredito. Tá batendo de novo. Tá batendo, cara. Eita, soltou. Ah, rapaz. Ó, tá vindo atrás, galera. Tá batendo aqui, ó. Ó, pegou. O bicho tá com fome, cara. Meu Deus do céu. Coisa mais boa, galera. Mais gostosa, rapaz. Pega esse trico, viu. Não é grande não, mas faz alegria, cara. Aí, ó. Oxê. Meu Deus. Soltei aqui, galera. Aqui, ó. Ó. Não é mentira. Ai, não tô nem acreditando no anime mesmo, cara. Não é mentira de pescador, não. Enquanto eu arriava, eu soltei aqui a isca. Fiz isso, ó. Ó, soltei a isca, ó. Quando fui levantar, já tinha tomado, já tinha engolido. Não acredito, cara. Ainda bem que foi filmado, viu. Cara do céu. Mas eu vou soltar aqui também. Vou soltar o roubado aqui e vou... E aí eu vou soltar aqui embaixo pra ver. Cara, tá demais, demais, demais. Ali o bicho. Tem uma grande sacola agora. Sujeira. É limpar o rio aqui. Esse sacola mesmo. Saiu, eu já não pego mais. Ih, solzinho, saiu. Poxa, ardido. Opa. Aí, ó. Mais um tricos. Tricos na avenida. Uhul, bicho lindo. Olha o bicho até charutado, cara. O camarão é tão grande que os bichos não resistem, rapaz. Deixa eu tirar essa anzola aqui da boca do bicho. Mas, ó. O camarão chega a estar... Ele tá áspero já, viu. Vai ainda, vai ainda, hein. Tá ali o bicho. Pior que tá mesmo. Já caiu na boca, cara. Ei, camarão. Esse aqui não sei, não, viu. Esse vai ficar na história, cara. Olha aí, ó. Quando você joga... Você acha tricks. Opa. Eita, entrou maior, galera. Entrou maior. Debaixo do galho, hein. Olha aí, ó. Deu, caramba. Maiorzinho. Deve ser dar um trintinho agora, hein. Vamos assaltar, cara. Eu tô com o passagol aqui. Vamos garantir ele aqui pra ver. Tentar garantir... Ai, não acredito. Escapou, galera. O meu maior, cara. Vacilei. Eu joguei o passagolado errado, rapaz. Vacilei, mas tá bom. Pelo menos deu pra ver. Ó, aqui mais um, ó. Mais um, caboclo brabo. Debaixo do galho também. Vida. Foi pra vida, garoto. Opa. Eita, entrou maior, galera. Entrou maior. Debaixo do galho, hein. Olha aí, ó. Deu, caramba. Maiorzinho. Deve ser dar um trintinho agora, hein. Vamos assaltar, cara. Eu tô com o passagol aqui. Vamos garantir ele aqui pra ver. Tentar garantir... Ai, não acredito. Escapou, galera. O meu maior, cara. Vacilei. Eu joguei o passagolado errado, rapaz. Vacilei, mas tá bom. Pelo menos deu pra ver. Ó, bate mais um, ó. Mais um, caboclo brabo. Baixo do galho também. Aí, ó. Vida. Foi pra vida, garoto. Ó, bateu aqui, cara. Já quase debaixo do caiaque. Eita, lele. É, monte a melodia. É dito. Não pode deixar a isca mais solta, não, velho. E perdendo a isca aqui, galera. Soltei aqui o... Soltei o camarão aqui. Fui arrumar aqui a câmera. O bicho já bateu aqui. Não deu pra ver o que é. Se esse era xarel. Tá demais, demais, rapaz. O camarão aqui hoje, viu. Boa, quase perdeu a vara. Carretilha com tudo. E bora lá, atrás dos tricos. Tá demais hoje, tá demais. Esse pontinho aqui ainda. Vê se tem mais ali. Eu já senti uma batida. Já visgou, já visgou. Rapaz, não aguenta não, rapaz. O camarãozinho caiu na frente dos bichos. Põe pra atorar no meio. Começa a pôr no passagato. Pera aí. Não consegue botar uns 10 aí, galera. Pra ver, né. Finalzinho a gente solta tudo junto. Fica mais, rapazinho. Vou te soltar depois, cara. Vou te soltar com os teus irmãos. Opa, deu uma batida, hein. Aqui era peixe. Oi. Outra batida. É peixe, é peixe. Eita. Parece que é o maior. Olha quem enganchou aqui. Deve ser o maiorzinho, cara. Deve ser o maiorzinho, cara. Eita, filho do ego. Não é tão grandão, não. Mas é maiorzinho que os normal. Agora sim. Está engaiolado. Está engaiolado, cabinha. Não é açaí, não. Está de charutada. Carima. Maiorzinho mesmo, bicho briguento.